Não deu? Olha, olha, olha. A mão está bonita. Não vai pegar o passarinho aí? Por que você vai ficar? Não, não. Oi? Viu, né? Ah, entende. É, ele daqui a pouco vai estar mudando de verdade, né? Aí ele não tem puxa. Ué, tu sabia que tem um passarinho aí? Aí o maior destrutado aqui que eu falo que ele tem que sair da maré. Não sabia. Foi a fêmea que não ia querer sair da maré. Era uma fêmea, era duas. Aí tem que ir um aqui pra... Aí tinha outro negócio aqui. Uma mulher, tu leva, tu sai lá, sabe? Aí ele se mudou nele, na época que ele estava mudando, foi morto ou estava mudando? Sim. Aí depois foi roubar agora. Tchau. Tchau.